A gente está aqui no meu espaço, que é o Panorama Sustentável. A ideia aqui hoje foi trazer um pouco do design e arquitetura num espaço que pudesse ter sido construído com materiais 100% reaproveitáveis. Essa instalação principal, que vai da parede até o teto, que foi feita toda com madeira de construção de pisos de outros eventos que a gente já utilizou. A mesma coisa com os tecidos e os carpetes. E aí damos acabamentos nos materiais, as louças que a gente fez de cerama, que são feitas artesanalmente.